Radar, África, com Antônio Carlos Lua. A cantora Angeli Kidjo, originária do Benin, país que foi sede de um dos grandes reinos medievais, conhecido pelo nome de Dalmer, tem um estilo musical enraizado na tradição e na força transcultural africana. Em sua carreira musical, Angeli Kidjo se dedica ao trabalho de resgate histórico dos afrodescendentes dos Estados Unidos, no Caribe e no Brasil, em especial na Bahia, que é muito ligada culturalmente ao Benin, devido ao grande número de escravos daquele país enviados a Salvador durante o tráfico negreiro. Foi em Salvador, numa viagem a convite do cantor Gilberto Gil, que Angeli Kidjo tomou conhecimento da existência de uma Aygudá, ou seja, uma escrava africana do Benin, que após morar por vários anos na Bahia, conseguiu voltar para o seu país de origem, descobrindo-se depois seus laços familiares com os ancestrais da artista africana. Além de cantora, Angeli Kidjo é ativista de direitos humanos e, na sua trajetória musical, vem denunciando e se posicionando de forma contundente contra a mutilação genital feminina na África, que atinge anualmente 3 milhões de crianças no continente. Angeli Kidjo alcançou o grande ecletismo musical, ouvindo, avidamente, sonhos do Jújo nigeriano e o som pop de outros países africanos, cujos princípios e fundamentos complementam com sua proposta cultural. Sala-la, 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 Mama, say não wanna be Sala-la, 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 Te pa-fold you, canna be que lo feche Awá-wa-wa-wa-wa-wa, Joe, Awá-wa-wa, you know Oh, Mama, turn on the light in this place There's no smile like the smile on your face Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.